O que agora? Tá parecendo um vendedor de droga na balada, porra? Não, eu vou mostrar aqui tudo que eu tenho aqui, porra. Tem carregador, com dinheiro, pastapote, papel, né? Porque se eu tô gripado ou alguma coisa, tá ligado? Aí eu tenho aqui o dinheiro... Caralho, mané! Não é possível, cabrito. Ahn, ahn. Deixa eu ver. Esse aqui é um maluco e dois cem reais. Cara, tu tem cem reais no meio, cara. Ai, mamão, é, foi mamão que me deu. Deixa eu ver. Só pra ir lá, mas na França... 100, 200, 300, 400, 500. Pronto. Tu acaba em menos de um dia. Perfeito. Quando chegar lá, já saca tudo. 3 mil euros a porra toda aí, tá ligado? Mas vai sacar aonde? Hã? Aonde? Lá da França, quando chegar lá, vai ficar menos taxa, entendeu? Inteligente, entendeu, pai? Por que você não pega no Safra? Safra. Safra. Então, vamos lá. É pra chegar aqui? No aeroporto, eu saco e você me manda no Pix. Então, é isso que eu tô partindo, meu amor. Você me manda no Pix, eu saco pra você. Pronto, é isso que eu faço, meu amor. Só quero ver se você vai ser Pix. Não, eu pago, papai. Eu pago primeiro e pra ter saca. Entendi. Pronto, é assim, negocinho, negocinho. Meu amor, você viu? Você viu? Você viu? Caralho. Se aonde? É isso que eu vou fazer. Obrigado.